Eu quero agradecer o mais de 1500 inscrito no meu canal, conseguir com muito esforço e dedicação. Eu agradeço a todos vocês que acompanham o canal Mix TV, vamos evoluir para entrega cada vez mais notícias sobre o mundo do famoso, filmes, desenho, atores, muito obrigado de coração a cada um que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado de coração.